E foram apresentados os suspeitos de aplicar em golpe de 20 mil reais em consumidores do Maranhão e do Piauí. A Clewilton Dias e Anderson Miranda estavam em uma cidade do Pará. Ancleuto Holanda Dias, de 28 anos, e Anderson de Jesus Miranda, de 20, foram presos através de um mandado de prisão no estado do Pará. Ancleuto é presidente da empresa Sudbook em São Luís e Anderson vice. Segundo a polícia, o grupo teria lucrado aproximadamente 20 milhões de reais através de um crime conhecido como pirâmide. Os acusados promoviam palestras com o intuito de divulgar a proposta para as vítimas. O lucro mensal prometido era de 40% a 80% de acordo com o valor que o investidor aplicava no prazo de dois a três meses. Essa empresa fraudou aí vendendo, fazendo o crime que a gente costuma chamar de pirâmide. Eles pegaram investidores que variavam entre 3 mil e 200 mil reais. Esses investidores investiram suas quantias e teriam direito a um rendimento de 60%. De acordo com as investigações, mais de 300 ocorrências foram registradas de vítimas do golpe. O primeiro levantamento aponta que além de São Luís, pessoas de outros estados também foram lesadas. A polícia agora vai apurar a quantia e os bens adquiridos pelos suspeitos. Além desses objetos que já foram apreendidos, nós conseguimos localizar com toda a documentação um imóvel no valor de um milhão de reais, que é um apartamento ali na Avenida dos Holandeses, que foi adquirido por um valor de um milhão de reais e vendido posteriormente por 500 mil reais. O fato de que em tese caracteriza exatamente o crime de lavagem de dinheiro. Como se viu na reportagem, não foram 20 mil, como eu havia dito ainda há pouco, mas sim 20 milhões de reais.